Olá Brasil, a partir de agora começa mais um programa Arte Brasil aqui pelo Canal Rural. Hoje no nosso programa vamos ter patchwork. Eliana Zerbinati vai nos ensinar, olha só que charmosa, esta bolsinha de mão em patchwork. Vamos ver qual será essa técnica que a Zerbinati falou, que é super fácil e você consegue fazer essa linda bolsinha daqui a pouco no nosso programa Arte Brasil. E hoje também teremos dicas de artesanato, você vai aprender velas decoradas, olha só, tem a sugestão aí que é a vela metalizada decorativa e também a outra opção que é vela com decupagem decorativa. Dicas interessantes que quem vai ensinar para a gente é Sandra Moreira, seja bem-vinda Sandra. Obrigado. Obrigado você, olha que trabalho bonito. E essas velas servem para a gente decorar uma mesa, um arranjo, na sala, não é? Aonde você quiser fazer uma decoração, que ela fique bonita e para chamar um pouquinho de atenção, é só colocar uma velinha que fica mais bonito o ambiente. E são em diversas ocasiões, né? Exato. Você pode fazer aí como um tema de Natal, como a gente está vendo. Isso. Pode fazer uma neutra, né? Exato. Uma época para o ano novo, não é? Com certeza, com certeza. E pode, eu observo, você utiliza a guardanapo, são isso? Isso. Um guardanapo, que estão até aqui na nossa frente. Exatamente. Aqui nós temos vários temas, tá vendo? Você pode usar para o dia das mães, de repente você quer dar um arranjo de flor para sua mãe, para decorar a casa da sua mãe. Você usa o guardanapo de maneira que você escolhe o tema e nós temos todos os tipos de temas para o guardanapo. Vai fazer um jantar. Inclusive para a Páscoa também. Ah, para a Páscoa. Para a Páscoa. Você pode colocar uns ovinhos, uma vela com uma decoupagem com um coelhinho, fica muito bonito também. É verdade. Vai fazer um jantar romântico, ó. Ah, a vela vermelha. Já usa aqui, olha, as rosas. As rosas. Já faz um clima romântico, não? Com certeza, com certeza. Nós vamos começar, porque aqui você trouxe duas técnicas. Essa é a metalizada e a decoupagem. A decoupagem. Por qual nós vamos começar? Vamos começar pela decoupagem. Certo. Dei mais ou menos o andamento, eu vou só terminar o acabamento. Tá. Mas é uma técnica simples, uma vela de sete dias, o guardanapo. Ele sempre vem em quatro partes. Você divide e fica uma parte só. Ele dá certinho a circunferência da vela. Tá. Então, com o ferro bem quente, você coloca numa superfície assim, porque a vela esquenta muito. Então, ela queima a mão. Então, você vem aqui e passa o guardanapo em cima da vela. É fácil, é uma coisa bem prática. Ó, ela vai derretendo a parafina. Vendo, ó. Ela derrete a parafina e vai juntando o guardanapo na própria vela. É interessante deixar um ferro exclusivo pra essa aula? Ou a gente pode usar aquele ferro de passar mesmo? Pode usar o ferro de passar mesmo, só não pode ser o a vapor. Tem que ser um ferro com uma superfície lisa, ó. Ele fica limpinho. Ele fica limpinho. É, antigamente, né, nós limpávamos o ferro com o bombril e a vela, né? Então, hoje você usa ele e ele já fica limpinho. O seu ferro fica limpinho. Certo. Tá bom? Ó, vamos dar um acabamento aqui. Assim ele derrete a parafina. Nós conseguimos observar isso. E o papel já adere. Já adere. Ele fica uma película dentro da parafina, ó. Ele incorpora na parafina. Bem facinho. Já acaba usando a própria cola, né? A própria cola. Ó. Ficou prontinho. Tá? Certo. Aí o que você faz? Você pega uma tesoura e tira a rebaba. Ela fica um pouquinho quente. Tá quente. Toma cuidado aí, cara. Aí, se você quiser também, você pode colocar, depois que você fizer isso, mergulhar ela numa água fria. O choque térmico dá brilho. Ah, é? Exato. A gente vai deixar aqui... Além de esfriar para você já poder usar, né? Exatamente. Fica mais fácil, né? Aí você vem aqui com o jeitinho. Uma tesoura, então, bem rente a vela, você vai tirando a rebaba aí. Exato, ó. Aí você faz o acabamento. Certo. É bem simples, tá vendo? Olha, você já fica com uma vela bonita, é exclusiva, não? Aí aqui eu pego a pontinha, ó. E passo aqui só para dar um acabamentozinho, ó. Tá vendo? E pronto. Aí se você quiser pôr um pouco de purpurina, fazer um brilho aqui, você faz. E fica bonito. Eu gosto dela mais assim, né? Eu gosto da metalizada, a gente que vai fazer. Aí eu uso bastante purpurina, mas aqui é só... Então a vela com decupagem é só isso. É só isso. Que fácil. Aí você faz um arranjo aqui, coloca uma base de MDF, ó. Uhum, pintadinho. Compõe com pinha, com outros detalhes. E já fica um bonito arranjo para a gente colocar na mesa, né? Fica. Fica vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha, gostei mesmo, viu, Sandra? Tá? Vamos ver como é que é a metalizada, então? A metalizada. A metalizada, você vai usar a goma laca. É goma laca incolor? É incolor, tá? E com o glitter. Vou usar só o glitter. Que tem a purpurina e um pouquinho de purpurina. Purpurina em pasta. Não, a purpurina em pó. Em pó? Em pó. Tá? Então é tudo em pó. Tá. Ok? Aí eu dou uma misturadinha. E eu vou passar na vela. Mas antes eu vou desgastar ela mais um pouquinho. Eu desgasto ela com um garfo. Não precisa esquentar nem nada. Eu pego ele e passo fazendo o friso. Vincando a parafina, tá vendo? Uhum. Aí depois eu posso usar esses detalhezinhos aqui da vela. Que caiu da vela. Parece um coco ralado. Parece um coco ralado. Você coloca aqui pra decorar, ó. Pra decorar. Ó, ela ficou bem... Aqui, ó. Só mostrar aqui, ó. Isso. Aí coloca pra decorar. Ela ficou bem frisadinha. Tá. Aí eu vou usar o mesmo processo de lá. São três folhas. Eu tiro uma. Vou ficar com as duas. Você deixa uma película, então, no guarda na água? Deixo uma, deixo uma. Isso é importante, hein? Senão ele fica muito transparente. Ah, tá. A vela já é transparente, ela vai sumir. Certo. Então eu posso deixar uma. Eu recortei. Que nem se fosse o coração. Você recorta a peça. Fica mais fácil. Tá. Aí você vem aqui. Primeiro eu vou pegar a parafina, a goma laca sozinha. E vou pôr em cima aqui, ó. Bastante. Esse nós não vamos passar com o ferro, então. Não, não. Esse não. Esse vai ser a frio, só com a goma laca. Tá. Ó. Pode ficar sossegado que o guardanapo vai colar tranquilamente na vela, tá? Mas eu tenho que deixar a goma laca bastante, para ela encharcar o guardanapo e entrar dentro dele. Essa vela é mais decorativa, né, Sandra? É, você pode acendê-la um pouquinho, não tem problema, mas não é muito aconselhável, porque principalmente a da goma laca, o que acontece, ela pode exalar alguma coisa que faça mal para quem tem rinite ou sinusite. Mas fogo, essas coisas, elas não pegam não, tá? Tá. Olha aí, só passar então a goma laca. Só passar a goma laca. Por todo esse... E é bonito, porque realmente a vela compõe numa mesa, num arranjo que você faça. E é tão barato, né? É. E é uma coisa que você faz em casa. E é gostoso. Vamos supor que você vai fazer um jantar e você coloca uma vela dessa, né? Uma vela decorativa, bem bonita. O pessoal acha muito bonito. Sim. E foi você que fez, né? Todo mundo vai reparar. Onde você comprou essa vela? Isso. Aí você fala, não, eu que fiz essa vela. Ó, o guardanapo vai colar todinho. Certo. Aí eu pego aqui, ó. Aí você vem com aquela misturinha que você fez. Eu observo que você não mistura muito, né? Não, não. Não, não precisa misturar muito, não. Tá vendo? Tá. Aí eu vou trabalhar ela. Ela vai dar um metalizado. Olha só. Tá vendo? Ah, que bonito. E aí eu ponho a quantidade aqui, eu determino a quantidade que eu quero. Posso pôr muito ou pouco. Fica a meu critério, que nem aquela lá. Quem gosta de muito brilho, capricha um pouco mais, né? Com certeza. Aí você tem a sua vela prontinha, metalizada. E já está pronto, né? Prontinho. E pode fazer o seu trabalho. Existem várias outras formas de você trabalhar essa metalização. Você pode trabalhar ela todinha dourada. Também ela fica muito bonita. Ao invés de você pôr o guardanapo. Só o dourado, né? Só o dourado. Ah, nós estamos vendo aí outras ideias que você trouxe pra gente. Isso. Porque você também confecciona velas, né? Confeccionamos, sim. Olha lá, ó. Olha que maravilha que você pode fazer aí. Outras ideias. O do guardanapo vermelho, pra pôr numa mesa, no jantar. Aquela das rosas, né? Que a gente comentou. Isso, das rosas, exatamente. É a segunda vela, Carlão. Por favor, ó. Essa daí. Já estamos mostrando. Olha lá, ó. Olha que bonito que fica. Que é o arranjo romântico. É o arranjo romântico. E ele não tem lado, né? Então, você pode pôr no meio da mesa, qualquer lado que você estiver. Ele fica bonito. Ah, sim. Embaixo também é uma decupagem. Você fez... É um suplá? É um suplá. É um suplá, né? Você pode fazer uma decupagem também no guardanapo? É, ali eu fiz uma decupagem com o guardanapo no suplá e fiz a decupagem na vela também. E essa vela branca que nós estamos vendo aí, que técnica que é essa? Essa vela é muito gostosa também. Você vai derreter a parafina. Na verdade, seriam duas velas. Uma você derrete, a outra você vai deixar inteira. Você vai bater ela como se você estivesse batendo uma clara. E ela vai ficar clara mesmo. Ah, tá lembrando uma cocada, né? Uma cocada, isso é ótimo. Sandra, adorei a dica. Obrigado por você ter vindo, tá? Tá bom. Sempre que quiser, pode voltar mais vezes. A gente vem sempre. Tá bom? Obrigado. Foi um prazer recebê-la. O prazer foi meu, tá? Olha, gente, no próximo bloco, nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco, nós vamos ter patchwork com Eliana Zerbinati. Ela vai ensinar pra gente. Olha só que graça essa bolsinha de mão. Tenho certeza que você não vai querer perder, não, né? Então, eu tô te esperando. O Arte Brasil já está de volta. Agora vamos para a nossa aula de patchwork. Olha só essa bolsinha de mão. Quem vai nos ensinar é a Eliana Zerbinati. Já estava com saudades, viu? Eu também. Obrigado por ter vindo. Que graça que ficou essa bolsinha. Pois é. As cores, né? Eu acho que foi uma escolha feliz das cores. E a técnica também. Porque ela parece uma peça elaborada. Porque tem diversas truques, diversas coisas que diferenciam das demais. Então, mas na verdade não. É muito fácil de fazer. Bem gostosa. Que técnica que é essa, Zerbinati? Chama peacing em inglês. A gente aqui fala cortar e costurar. Porque tem aplicação. Tem uma série de outras técnicas. E essa é aquela. Quando a gente corta usando a placa régua e o cortador e depois costura, o nome é peacing. Seria algo como despedaçar. Certo. Então, é cortar em pedaços e costurar de novo. Vamos ver, então? Vamos. Por onde começamos? Então, eu vou cortar um dos tecidos. Porque eu... Todo mundo já sabe cortar, mas eu gosto sempre de mostrar. Porque sempre tem alguém que tá iniciando agora, né? Tá. Então, a nossa régua tem marcações na vertical e na horizontal, de um em um centímetro, de cinco em cinco. E a gente vai, então, cortar uma faixinha. Olha, eu coloquei o tecido aqui em cima, eu coloquei ele dobrado, ó. Tá? Fazendo aqui ficar bem certinho, bem retinho. E eu vou cortar com cinco centímetros e meio. Essa linha mais grossa aqui é a cada cinco centímetros na régua. Então, se eu avanço meio centímetro além, alinho essa linha de cinco centímetros e meio com essa bordinha. Aí, a gente coloca a mão e corta. Não é necessário. Se a gente tiver com o cortador bem afiadinho, você viu que dá pra ouvir um barulhinho característico? Porque tá bem rente. Bem rente. Se eu cortei, se eu tiver firmeza, não preciso nem colocar força, se o cortador tiver bem firme. Então, antes eu verifico se eu cortei, se não eu passo novamente. E aí, sim, eu tiro a régua de cima pra separar o que eu vou precisar, tá? Certo. Então, eu corto de cinco centímetros e meio, uma faixinha do tecido verde e uma faixinha do tecido creme. Que a gente vai fazer primeiro essa faixinha decorada que tem no centro da... Que é o centro, né? Que é o centro. Essa faixinha... Que é onde tem a técnica, é no centro? Que é onde tem a técnica, exatamente. Essa faixinha, a gente pode usar não só pra isso. A gente pode usar pra bordas de colchas, pra... Ah, sim. Sabe? Ou até pra colchas inteiras mesmo. Ou mesmo pra colocar num lençol, um barrado de um lençol, de um pano de copa. Fica muito legal. Então, olha, eu coloquei as duas aqui, direito com direito. As duas faixinhas bem alinhadinhas, bem certinhas aqui pela borda. E aí, a gente vai costurar seguindo a margem de costura. Então, eu faço a margem de costura, olha, deslizar. A lateralzinha deslizar bem aqui do lado do... Do pezinho da máquina, automaticamente a costura vai ficando reta. Tá? Então, se tiver prática, já dá pra ir depressa. Se não, vai devagarinho. E é importante que fique bem retinho, viu, Rogério? É, um milímetro que a gente sai fora, depois prejudica o trabalho. Então, a gente capricha na hora de costurar. Vou tirar aqui, cortar, e aí eu vou trazer pra cá. Então, olha, eu já tinha costurado um lado anteriormente, eu costurei o outro agora, tá? Certo. Então, eu fiz um tubo, né? Eu falo que é um tubo, fazer um tubo. E aí, eu vou usar as linhas em ângulo. Nós temos em 60 graus, 45 e 30 graus. Desta vez, eu vou usar o ângulo de 60 graus. Então, é só olhar a linha que tem aqui, olha, e posicionar essa linha na base aqui da minha... Da faixinha que a gente acabou de costurar, na base do tubo. Eu vou fazer o primeiro corte. Aqui, praticamente refilando, né? Tirando a sobra, olha. E aí, eu viro ao contrário a faixinha. Então, eu vou fazer até o fim da faixa. E pra essa bolsinha, nós usamos duas faixinhas iguais a essa. Dois tubos, tá? Duas faixas do creme, duas faixas do verde. E vou seguindo cortando. Vou cortar alguns, olha, então. É, 60 graus, alinhado aqui a base. A lateralzinha da régua tem que ficar ali bem na quina. Tá formando um triângulo, olha. Então, eu não posso deslizar nem pra lá e nem pra cá. É só posicionar aqui do lado e cortar. E assim a gente vai, opa. E assim a gente vai cortando até o fim da faixa, tá? Se eu tiver fazendo um trabalho maior, eu posso, inclusive, cortar essas faixinhas numa largura maior, tá? Não preciso, não é necessário que seja sempre essa medida, não. Pode ser maior. E aí, eu vou abrir, olha. A pontinha do triângulo, ela desfaz. E aí, eu vou virar e passar a ferro aqui, eu vou fazer com a unha mesmo, dirigindo a costura sempre pro lado verde. Então, é só puxar, olha. A gente abre sempre pro lado verde. Tá. Tá? Direciono, né? Passo... Primeiro eu corto tudo, depois eu levo ao ferro, passo tudo de uma vez, vai ficando um trabalho mais prático e mais rápido também. Então, direcionei. Aí, eu chamei assim, isso são triângulos que pra mim representam um V. Então, pra eu decorar, porque eu não posso unir verde com verde, nem colocar de ponta cabeça, eu memorizei assim. O V branco virado pra cima e o V verde virado pra baixo, em relação a mim, tá? Certo. Então, o V branco virado pra cima e o V verde virado pra baixo. Todos eles eu coloco assim, olha, na mesma posição. E aí, a gente pega e coloca direito com direito, olha. E faz com que fique aqui, ó, bem certinho. Então, eu vou fazer de novo, só pra memorizar. Faz mais uma vez? Vou fazer. Até pra gente visualizar melhor. Isso. E... porque é a parte muito importante, né? É bastante importante. É muito fácil, mas tem que seguir esse espaço. Então, o Vzinho branco tá pra cima e o verde pra baixo. Eu coloco um ao lado do outro, os dois na mesma posição, viro um em cima do outro, olha. E aí, eu tô fazendo coincidir as pontinhas aqui. Eu não cortei nenhuma sobra ainda de costura, exatamente por causa disso. Que é pra gente fazer aqui ficar bem, coincidindo bem certinho. E aí, a gente vai pra máquina costurar. Tá. Se eu seguir todos esses passos, automaticamente ele vai dar certo. Você vai ver daqui a pouco como fica bem retinho, bem alinhado. Aí, você utiliza a margem do pé mesmo da máquina. Eu tô usando a margem do pezinho da máquina, tá? Então, pronto. Costurei até o fim. Aí, é só tirar e abrir que ele tá certinho. Olha só. Tá? Que lindo que fica. Então. Então, essa já é a técnica. Essa já é a técnica. Ainda tem alguns detalhezinhos. Aqui também, nessa hora, a costura vai direcionada pro verde. Então, em ambas as vezes que eu costurar, eu direciono pro verde. Aí, a gente vai cortar as sobrinhas, olha. Então, aí sim, depois que eu tiver a faixinha toda pronta, eu posso cortando as sobrinhas, porque daí eu não vou precisar mais. Certo. Deixa eu mostrar aqui, olha. Eu tenho já duas faixinhas prontas, olha. E aí, você vai fazer toda aquela união que a gente fez anteriormente, né? Isso. Daquela faixa. Isso. Então, eu tenho a faixa do comprimento que eu preciso. Nossa, não fica bonito, não? Fica bonito. Olha. Inclusive, a gente pode juntar assim, olha. Eu posso fazer um aproveitamento de retalhos. Eu não preciso usar só duas cores. Eu vou fazendo faixa com os tecidos que eu tenho e sempre fica bonito. Sim, fica uma composição, né? Sempre fica interessante. Várias estampas. Várias estampas e coloridão, né? É. E aproveitando o que a gente tem em casa. É verdade. O que é melhor, porque todo mundo tem aquela caixa de retalho, né? Pois é, e a gente precisa usar o que tem pra poder comprar mais, né? Com certeza. E o que a gente gosta mesmo é de colecionar paninho. E claro, até render, né? Sim. E a gente sabe, Zé Binace, que pra render um trabalho, seja de patchwork ou de costura, é preciso investir numa excelente máquina de costura, não é? Sim. E uma excelente máquina de costura, gente, é Janome. Olha só, agora é a oportunidade pra você comprar a sua Janome 2008. Uma máquina sensacional que costura até oito camadas de jeans, gente. Olha só, vocês estão vendo aí estas camadas todas de jeans com esses variados pontos? Porque essa máquina tem oito tipos de pontos utilitários para decorativos. Olha aí que maravilha, viu? Então, realmente, pra você fazer os seus trabalhos de costura, você que faz pequenos ajustes aí, seja uma parra de uma calça, por aí vai, olha só a imagem aí, provando pra todos vocês que essa máquina costure com tranquilidade as oito camadas de jeans. Então, quando você aí de casa pensar em máquina de costura, você vai pensar em Janome, porque é qualidade, é a maior máquina, é a maior fábrica de máquinas de costura doméstica do mundo. Então, você sabe que é qualidade pra vocês, viu? Lembrando que ao adquirir uma máquina Janome, você tem aí um ano de garantia, olha só o certificado aqui, assistência técnica em todo o Brasil, viu? que a Margo disponibiliza pra vocês tirarem todas as suas dúvidas. Vai o manual de instruções, como vocês estão vendo aí, vocês podem comprar essa máquina Janome 2008, agora mesmo, com a vitrine do artesanato. É muito fácil. É só você ligar no 0 operadora 1133822000, compra e recebe a sua Janome aí na sua casa. Olha só, peça para o seu maridão, para os seus filhos, peça de presente o Janome 2008. E tem presente hoje, olha só, que presentaço bacana que a vitrine do artesanato disponibilizou pra você. Está aqui, ó, o presente da vitrine do artesanato, que é a bolsinha, os materiais pra fazer a bolsinha. Olha que maravilha, são os materiais pra você fazer essa bolsinha. Inclusive vão os tecidos, vai a manta aqui, ó, e a apostila da Zerbinati, viu? É presente pra quem comprar a Janome hoje, hein? Então, aproveite, pois hoje, além do presente, a vitrine do artesanato está dando um desconto de 120 reais, gente. 120 reais pra você ter sua Janome. Quer melhor oportunidade que essa? Então, só correr pro telefone ou acessar a loja virtual. Ó, vamos fazer o seguinte, Zerbinati. Nós vamos pra um rápido intervalo, enquanto o pessoal tá adquirindo a Janome, pra já fazer a técnica de hoje. Ainda mais que os tecidos vão juntos, né? Então, tá, muito fácil, né? Nós vamos pra um rápido intervalo e na volta tem mais Arte Brasil aqui no Canal Rural. Arte Brasil de volta! Que bom que você continua aqui comigo, não mudou de canal. Hoje, patchwork com a Eliana Zerbinati, ensinando essa bolsinha de mão. E a sugestão de bolsinha? Bolsas, de um modo geral, sempre é bem-vinda, não? Sempre, sempre. É bem-vinda porque você pode exercitar, né? E pode presentear, você pode fazer pra si mesmo, você pode fazer pra vender. Então, é uma coisa que caiu muito no gosto do brasileiro. Tem gente até que pensa que patchwork é só bolsa. Na verdade, não. Patchwork são colchas, até peças de vestuário a gente pode fazer. Então, a gente até trouxe várias bolsas aqui, de vários modelos diferentes. Lindas as bolsas. E, então, o brasileiro gosta bastante. Essa bolsinha, ela pode ser uma bolsinha de mão, dessas que a pessoa na hora do almoço vai almoçar, só precisa de uma coisinha rápida ali dentro. As meninas gostam muito hoje em dia. Ela pode ser um organista... Com sua carteira, um óculos e pronto. Isso. O celular... Essa bolsinha, né? Isso. Ela é pequena mesmo, portátil. Isso, é. Ela pode ser uma bolsinha pra criança, ou ela pode ser um organizador de bolsas também. Ah, sim, sim. Sabe aquele que vai dentro da bolsa. É verdade. Fica a sugestão, né? Isso. Porque hoje em dia as mulheres estão com bolsas cada vez maiores, e quanto maior o espaço, mais coisa coloca e menos coisa se acha, né? Sim, com certeza. É impressionante bolsa de mulher como é assim, né? É admito. Então, essa fica uma bolsinha, aquela bolsinha prática. Você vai pôr o que vai precisar usar mesmo. Exatamente. Quem sabe assim a gente se, né? Se policia pra não adquirir muitas coisas. Mas mulher tem sempre muita coisa mesmo. É verdade. Vamos continuar então, Zé Lérate. Vamos sim. Que a gente já fez aquelas tiras, né? Na primeira parte do nosso programa. Isso. Aí a gente fez as duas faixinhas, nós vamos unir. Só que eu vou unir, eu preciso que ela desencontre pra formar aquele desenho de ondas, podemos dizer assim. Então, como eu faço? Eu vou dobrar aqui, olha, vou fazer coincidir. Eu tô fazendo as costuras coincidirem aqui de um lado e do outro, olha. E eu vou só fazer um vincozinho bem rápido. Eu posso pular dois, fazer um vinco no outro, não preciso fazer isso em todos, não. Eu só com esse vinco estou sinalizando que aqui é o centro do triângulo, tá? Aí eu vou unir o centro, ou a junçãozinha aqui, a ponta do V com o centro do triângulo. Então, eu vou precisar de um alfinete. Eu vou virar aqui, olha, porque a gente vai colocar direito com direito. Eu vou colocar o alfinete bem na uniãozinha das costuras aqui, olha, na ponta do V, vou virar do outro lado, porque dá pra ver melhor, olha. Bem na pontinha do V, e aí eu coloco na mesma direção lá no vinco que eu fiz anteriormente. Com isso, eu prendo aqui o alfinete, olha, eu consigo que ela fique bem alinhada, e aí a gente passa uma costura e une, e vai ficar esse desenho. Vou puxar pra cá pra gente mostrar, olha. Então, olha, tá alinhado a metade do V, o centro do V, desculpe, com a pontinha do V do seguinte, pra gente poder ter esse desenho aqui de ondas, tá? Então, é só um detalhe, até poderia ser reto mesmo. Aqui é só um detalhe, tá? Depois que a gente fez essa faixinha, você viu que ela fica perfeitinha, né? Se você cuidou de tudo, fica bem retinho, não precisa se preocupar. As pontinhas vão coincidir depois, na hora que você fizer a costura também. E aí, aqui, olha, eu coloquei em cima da manta. Aqui em cima eu tenho, na verdade, tá de ponta cabeça. Esse maior de oito e meio é a parte de baixo da bolsa. E esse aqui tem seis centímetros e meio. Então, eu costurei uma faixa de tecido na cor rosa de oito e meio, e outra de seis e meio, uma de cada lado, pra eu ter o tamanho da bolsa. Aí, a gente vai colocar, eu aqui na minha manta, eu coloquei um spray. Que a gente tem um spray que fixa, sabe? Você espirra pra ela aderir, fica mais fácil. Mas, se não, uma peça muito pequena dá pra alfinetar. Uma peça um pouco maior, você alinhava, que você tenha o mesmo efeito. E aí, nós vamos quiltar. Pra quiltar, a gente usa uma linha de quilting. Eu vou só demonstrar um pedacinho aqui. A gente consegue quiltar na 2008? Sim, claro, com certeza. Olha aí! Consegue sim. Eu vou mostrar só um pedacinho, como eu fiz lá, olha. Eu vou baixar a minha agulha bem rente a união, a costura de união aqui dos dois, tá? Eu não preciso mudar nada na máquina. É só eu vir, prestando bem atenção. Normalmente, a gente já se coloca numa posição bem em frente à máquina. E aí, a gente vai bem devagarinho, olha. O mais rente possível. Eu não tô direcionando direito aqui, mas é o mais rente possível, olha. Deixa eu ir assim, ó. Viu, ó? Até chegar no cantinho. Chegou no cantinho, você deixa a agulha lá, dá pra ajeitar, alinhar. Deixa a agulha abaixada, levanta e vira e direciona pro outro lado. Certo. Então, é uma costurinha que é feita bem rente aqui, olha. Entre a costura de um e outro, vamos ver aqui. Pera aí, mostra aí. Mostra mais uma vez. Isso. Bem rente aqui, entre uma costurinha e outra. Chama-se quiltar no vale. Como eu dirigi a costura pro verde, o verde tá mais alto, ele é a montanha. Então, o meu cremezinho é o vale, eu vou quiltar no vale bem rente à montanha. Tá quase igual o meu sobrenome, né? Ah, então, pois é. É verdade. Porque a Kiara Vale realmente é entre vales. É mesmo. Olha, tá vendo? O significado. Olha, que chique. Então, aí... E fica um quilte escondido, vamos dizer assim, né? Ele fica, ele fica quase que imperceptível e ao mesmo tempo ele ressalta o trabalho porque o trabalho sobe. Sim, realmente. Ele fica bem elevado, tá? E aproveita pra fixar todas as camadas aí. Aproveita pra fixar todas as camadas. Eu posso fazer o quilting que eu quiser, na verdade, o projeto do quilting é prerrogativa de quem tá fazendo. Eu posso escolher do jeito que eu quiser. A gente escolheu assim, aqui nessa, olha, que eu fiz só pra facilitar o passo a passo, na verdade, eu quiltei só seguindo a faixinha aqui. Se não tiver muita prática, pode fazer dessa forma também. Não tem nenhum problema. Essa é uma... é um outro passo, é isso? É um outro passo. Deixa eu abrir aqui. Não, não é, não. Não, é igualzinho, olha, deixa eu virar pra ver. Mas eu só quiltei aqui entre a faixinha e o tecido rosa, tá? Só pra gente agilizar um pouco. E aí, eu vou costurar, olha, eu cortei o excesso de manta. Quando a gente monta, a gente deixa sobrar a manta. Depois eu corto, porque pode ser que saia um pouquinho do lugar, então assim fica mais fácil. Aí, eu já cortei toda a sobra, alinhei bem aqui e costurei. Esse meu alinhar não é aqui, olha, eu não alinho aqui. Eu alinho aqui, olha, a união da costura. E nessa parte, eu junto as costurinhas. Sabe essa costura que tem aqui, olha? Deixa eu puxar aqui. Essas costuras, essa com essa aqui, olha. Então, posiciono, ponho o alfinetinho e aí a gente passa uma costura fechando aqui e formando um anel, digamos assim. Tá. Aí, o passo seguinte, eu puxo aqui, olha, faço com que aqui fique bem certinho, né? Pra eu... O oposto da costura aqui. E venho aqui e faço um pique em V. Esse pique em V me sinaliza que aqui é o centro. Então, eu só faço a costura coincidir aqui com o centro e passo uma costura. Tá? Passo uma costura na parte de baixo, fechando a bolsinha. Fechando a bolsa. Isso. Então, eu já tenho o fundo. A gente vai ver como completar daqui a pouquinho. Certo. Eu vou mostrar no... na parte do forro, olha. Tá. Então, eu preciso de fazer um bolso. Ela tem um bolso? Ela tem um bolso interno. Tem, tem um bolsinho interno. Posso pôr até mais de um, se eu quiser. O tamanho do bolso é... Eu que tecido. Eu acho que um bolso maior do que 15 centímetros não tem sentido. Porque você... Senão, você vai colocar a mão lá no fundo da bolsa pra achar algo que tem que ficar ali, bem pertinho de você. Então, isso é no máximo 15 centímetros. Mas eu posso até fazer menor, como é o caso dessa bolsinha, né? Aqui tem 14 por 27, então ela... por 25, desculpe. E ela é bem estreitinho. Bem mais... a gente ainda vai fazer uma dobrinha e ele vai ficar ainda menor. Eu dobrei, olha, ao meio. Fiz uma costura em três lados, olha. Então, fechei com uma costura em três lados. O outro é a dobra, não necessita de costura. E aí, o que é legal é que eu faço uma abertura aqui, olha. Próximo da costura, pra virar o meu bolsinho ao contrário. Certo. Tá? Então, eu não preciso fazer aquela dobrinha ali pra poder costurar. Assim fica mais prático. Deixa eu virar aqui. E aí, olha, ficou aqui. Quando eu virei ao contrário, ficou aqui a abertura. Como eu vou fazer uma dobrinha, eu nem preciso me preocupar. Geralmente, eu dou uns pontinhos à mão. Nem precisa se preocupar com estética, porque ele vai ficar dobradinho. Assim, depois você vai dobrar. A gente vai passar uma costurinha, né? E aí, pronto. Porque, na verdade, o bolso tá aqui, ó. O bolso tá aqui. Olha lá. Isso. Assim, né? É. É só pra dar... Aqui você faz o quê, então? Eu faço uma costura antes. Faço uma costurinha aqui. Se for o caso, posso pôr um bordadinho, alguma coisa. Um pontinho. Zigue-zague que tem ali, que é bem bonitinho pra fazer esse detalhe. Vou usar o rosa ou o marrom. Fica um detalhe bonitinho. E aí, eu fiz o seguinte. Eu dobrei esse bolso ao meio e fiz um vinco. Tá. A minha parte do forro, eu fiz a mesma coisa. Então, ele tem 21 centímetros por 50, que é a mesma medida da bolsa. Na verdade, aqui tem um centímetro a mais. Que é uma margem aí. A altura... Tem uma margenzinha aí, que daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Quando eu coloco o bolso fazendo com que os vincos coincidam, automaticamente eu centralizo. E ele também já fica retinho em relação à parte de cima. Certo. Então, eu agilizo bastante o meu trabalho. Ok. Ô, Zepinato, você sabe que tem muita gente que está nos assistindo nesse momento e que já assistiram outros programas do Arte Brasil e estão pensando, será que eu compro a Janome? Será que eu vou trocar de máquina de costura hoje? Então, eu tenho um recado pra você que ainda está na dúvida. Agora é a hora. Hoje é o dia pra você comprar a sua máquina de costura e ter uma máquina novinha aí, ter uma Janome, gente. Sabe por quê? Pois está com desconto de 120 reais. Olha só que belo desconto. Então, você tem que aproveitar e comprar com a vitrine do artesanato. Só com a vitrine do artesanato, você tem esse super desconto de 120 reais e ainda ganha de presente os materiais pra você fazer essa bolsinha mais a postura da Zepinato, viu? Realmente imperdível, viu, gente? Então, corre pro telefone e adquira já a sua Janome 2008. 0 operadora 11 3382 2000. Uma excelente sugestão, hein? Então, você que ainda estava pensando que ia deixar pra depois, aproveite porque essa promoção é só pra agora, viu? Só pra este programa. Não perca tempo e já peça a sua agora mesmo lá com a vitrine do artesanato. Aquele intervalo rapidinho e na volta tem mais patchwork com a Zerbinat aqui no Arte Brasil. De volta com o Arte Brasil, olha só. Hoje ensinando aqui pra você uma bolsinha Zerbinat mostrando todos os detalhes. Antes, olha, eu quero divulgar aqui o resultado de um concurso cultural que nós realizamos no quadro Dicas de Jardinagem, onde as pessoas teriam que escrever uma frase com as palavras Jardinagem e Arte. E a vencedora foi Paula Barros Vieira Louceiro. Ela é de Santo André, da cidade aqui no interior de São Paulo, da Grande São Paulo, né? A frase que ela escreveu pra gente é A Jardinagem nos permite transformar o que é belo por natureza em arte. Parabéns, Paula, você ganhou uma cesta com produtos de jardinagem. Que coisa boa! Fique ligado, pois sempre nós teremos concursos culturais aqui no Arte Brasil, viu? Vamos continuar, então, Zerbinat? Vamos. Nós já fizemos a parte do bolso aí e estamos finalizando quase o forno. Isso. Prega três lados, né? Pode fazer uma costurinha de volta aqui pra ficar bem firme. E aí, dobra aqui e fecha a lateral. Tá. Procede da mesma forma, faz um Vzinho e fecha o fundo. Então, ele vai ficar desta forma, olha. A costura fica centralizada e o fundo retinho no outro sentido. Você deve estar se perguntando o que que é isso, né? A Alissa já fez uma cadeirinha. Isso. Eu vou mostrar. Então, assim, se eu decidir que eu quero o fundo de quatro centímetros, eu divido por dois, dá dois centímetros e eu tiro o meio, tá? Certo. Eu, na verdade, aqui o meu fundo vai ser de cinco centímetros. Então, eu coloco metade, é dois e meio. Eu tiro meio centímetros. Dá dois. Isso. E fica dois. Aí, eu posso marcar aqui com um marcador, uma canetinha, qualquer coisa, e corto fora esse quadradinho. Nota que aqui, olha, a marcação de dois centímetros, nesta parte está seguindo a costura e nesta parte a dobra, tá? Então, eu não vou colocar no final da bolsa. Se eu tiver costura aqui, é de costura a costura. Então, é só a área útil. Corto fora o quadradinho e ele fica assim, olha, desse jeito. Então, ficou um quadradinho cortado fora. E aí, eu puxo assim, olha. E pronto, eu tenho o cantinho de leite. Olha que prático que é. É fácil. É muito fácil. E ele fica com essa borda aqui, ó, com esse fundo, ó. Isso. Olha como é que fica. Perfeito o canto. Ela, ele já dá fundo e dá lateral pra bolsa, né? Esse cantinho de caixinha de leite. É ótimo que é mais prático, né? É mais prático de fazer e a gente não precisa ter trabalho centralizando, tá? Então, eu já tenho aqui a bolsa, olha. Então, eu faço a mesma coisa nos dois, olha. Faço tanto no forro quanto na bolsa, em ambos os lados e pronto. Aqui, eu já trouxe um pouco adiantado, é claro, porque senão a gente não tem tempo de revelar todos os segredos. Eu coloquei um dentro do outro, direito com direito, fazendo as costurinhas aqui coincidirem. E passei uma costura em toda a borda. Também, observando o meu pezinho de máquina, tudo direitinho. Tá. Quando eu puxo aqui, olha, eu abro um pedaço no forro, é óbvio. Eu não vou abrir aqui, porque depois eu vou ter que fechar e aqui sempre fica alguma coisinha que é mais invisível. Então, eu vou colocar a mão aqui, olha, pego lá o fundo da bolsa, tá? Não tenta puxar por aqui, não. Pego sempre o que tá mais no fundo e puxo, porque com facilidade você vira a bolsinha, olha. E aí, a gente já põe as pontinhas todas pra fora. Se tiver um rachizinho, nessa hora é bom, né? Empurra bem bonitinho. E volto, então, o forro pra dentro, olha. Quando eu faço isso, é que eu já deixo esta partezinha aqui, que todo mundo pensa que eu tive um trabalhão pra colocar um debrum. Mas, na verdade, não. É por isso que o forro tem um centímetro a mais. Então, eu já deixo sobrar por causa disso. Já fica um acabamento. Já fica um acabamento. Que ótimo. Eu tenho menos trabalho, né? Tudo tem que ser pra facilitar mesmo. Tudo tem que ser pra facilitar, principalmente se a pessoa vende, né, Rogério? É claro, tem que render bem, fazer em menos tempo. Que não prejudique o visual, a beleza da peça e que tenha qualidade, mantenha a qualidade, mas que seja um pouquinho mais fácil pra eu poder ganhar um pouquinho mais. Certo. Então, aqui é só passar uma costurinha aqui, bem rente, arrumando bem direitinho e pronto. E aí, a gente só vai ficar devendo, então, a nossa alcinha, que é uma alcinha muito bonita, bem interessante de fazer. Ela dá um charme, essa alça, não? Ela dá um charme. Ela dá um charme, sim. Então, ela é... e é diferente, todo mundo fica imaginando como é que foi feito. Eu fiz um... não é um... é um sanduíche, é um tecido em cima da manta só. Eu não preciso de colocar forro. Tá. E eu já quilto o suficiente pra fazer as duas alcinhas junto, tá? Eu não quilto uma e depois outra. Tem um sentido esse quilte aqui? Não, não. Não? Não tem problema? Eu preciso do quilting só pro tecido ficar estado. Fixar, né? Porque senão fica difícil pra eu virar pro outro lado. Então, eu só faço um quilto, você vê que eu coloquei bem longe. É. Não precisa ser perto, não. Quem quiser fazer quilting livre, ou pode, se tiver fazendo várias bolsas, já faz um pedaço maior. Uhum. E aqui eu tenho 30 centímetros por 16. Aqui tem até um pouquinho mais. E aí, o que eu fiz, a largura efetiva da bolsinha é 8 centímetros. Na verdade, tá ao contrário aqui, ó. Então, 8 centímetros. Eu venho e corto o suficiente pra eu fazer a alcinha. Tá. E aí, eu dobro assim e passo uma costura, que eu já tenho aqui, olha, de fora a fora. Então, eu costurei inteirinho e deixei um tubo, tá? Certo. Feito isso, viro aqui, olha, abro muito bem. Eu tenho que prestar atenção pra não ficar prega aqui. Põe o dedo aqui, trago o tecido bem e faço uma costurinha desse lado e do outro. Nas duas extremidades. Parece estranho, mas é isso mesmo. Essa costura eu fiz reta, mas ela até pode ser arredondada, em pontas. De acordo com o jeito que eu fizer, eu vou ter um formato diferente na minha alça. Tá. Aí, a gente vai abrir um trechinho aqui no meio, olha. No centro. Ah, no meio que você vai virar. No meio, é. Também é mais fácil, né? Também é mais fácil. Aí, com a ajuda do rachi, você põe a pontinha, depois você põe a outra e puxa. Então, você tem a alcinha desta forma, olha. Aqui tá a abertura e eu já revirei. Então, ficou bonitinho de um lado e ficou bonitinho do outro também. Tá. Não tenho... Imagina se ela tivesse redondinha, então, ficaria super interessante também. E aí, eu vou, pra obter aquele formato ali, redondinho, eu vou fazer pontinhos fechando aqui. Eu posso começar, eu até acho que eu já tinha escrito a apostilinha, mas eu até acho que poderia até ter fechado um pouquinho mais. Certo. Eu acho que se tivesse feito, e geralmente eu faço no ateliê, levo pra casa pra fazer a mão, aí em casa não tem como, né? Mas, é, poderia até ter fechado um pouquinho mais. E aí, eu vou dobrando aqui, olha. Posso até usar um prendedorzinho pra me ajudar. E aí, a gente vai mostrar o pontinho como é. Eu falo que é um ponto de costurar tricô. Ah, é? É, você deve conhecer, porque vem tanta gente aqui demonstrar que você acaba prendendo também, né? Mas, como é que é? Vamos ver. Então, nós vamos ver. O vinco, eu dei uma passadinha ferro pra vincar bem. Então, olha, eu vou colocar a agulha na vertical, acompanhando o vinco, olha. Não faz um ponto muito grande, tá? E vou puxar. Na mesma altura que eu tô saindo ali, eu venho do lado de cá, olha. Então, eu pego um pontinho, sempre acompanhando o vinco. Sempre, é, na horizontal, olha. Na horizontal em relação a mim. Acompanhando o vinco. Eu não vou transversal assim, olha, nesse sentido, tá vendo? Certo. Agulha é nesse sentido aqui. Então, eu vou, um pontinho de um lado, um pontinho do outro, faço um pouquinho e depois eu puxo. Quando eu puxo, eles se achegam, olha, e fica imperceptível. Olha só. Tá? Viu que legal? Antes de tudo, dá uma fechadinha aqui. Tá. Que é pra ele não ficar um pouco mais largo e não dar defeito também na alcinha. E aí, é só fazer duas partes. Fazer duas partes. Já tem as duas alças, não? Já tem as duas alças. Vamos, posso mostrar aquele pedacinho que tá ali? Pode, deixa eu pegar aqui, então. Isso. A pronta aqui, pronto. Ó, aí a gente vai fazer pontinhos à mão, aqueles famosos pontinhos invisíveis. E aqui pra fechar? Pra pregar. Vamos mostrar? Você fez uma... Isso. Tem um pedacinho de manta aqui pra manter a bolsinha alta. Eu coloquei uma faixinha com três centímetros, eu fiz aqui, três centímetros de largura. Preguei um de cada lado. E aí, é uma forma de fechar diferente, olha. Como você dá o nó... Ah, aproxima. Aproxima. E aí, você fecha a bolsa e modela também. Olha só que graça que fica. Então. Adorei, viu, Zé Guilherme? Ai, que bom. Como sempre, você nos surpreende, nos encanta com sua técnica. Tem essa apostila dessa bolsinha, olha só. Pra você que quer ganhar essa apostila, basta comprar a sua máquina Janome. Gente, como eu falei, a oportunidade é agora. Não deixa pra depois não, porque com esse desconto de 120 reais e com esse super presente pra você fazer aí a bolsa, essa aula de hoje. Porque vão todos os materiais. Vão os tecidos, vai a manta e a apostila. Isso, exatamente. Que maravilha, não? Então. Olha, eu vou ser sincero. Vou mostrar o kit que vai de presente, que são os tecidos e também a apostila e a manta. Com desconto de 120 reais. Mas o presente, que é esse kit aí, é uma oportunidade única. Com certeza. Realmente. Então aproveite pra comprar a sua Janome agora mesmo, hein? Ligando no 0 operadora 11-3382-2000. Por apenas 6 parcelas de R$ 79,90, você recebe aí, ó, no conforto da sua casa. Corre pro telefone ou acesse vitrine do artesanato.com.br. Agora é a hora, hein, gente? Estou avisando. Estou avisando. Não deixa pra comprar depois, não. Aproveite, pois é só até durarem o estoque, hein? Então corre pra obter e comprar a sua Janome 2008. Zé, Binati, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Não demora tanto tempo pra vir, não, tá? Não, não demora, não. Eu gosto muito de vir aqui. Nós também. Obrigado. Tchau, Brasil. Um beijo grande. E aí E aí